Apesar de nós existirmos há mais de 30 anos, quase há 40 anos, ainda há muita gente que não nos conhece, porque nunca precisou do nosso serviço ou porque nunca teve a oportunidade de nos visitar e é muito importante nós darmos a conhecer os nossos projetos, as nossas respostas sociais, o que nós temos para dar, o que damos à comunidade há tantos anos e para nós também é importante conhecer outros projetos, outras iniciativas e organizações que existam. Podemos fazer parcerias, não somos concorrentes porque no social não há concorrência, somos todos parte e é muito importante estas parcerias e conhecer o que é que já existe, o que é que está a ser feito. O Largo São João de Souto recebe hoje a 6ª edição do Festival de Inovação Social e a 3ª edição da Expo Social, projetos que pretendem promover a inovação e o empreendedorismo social na cidade de Braga. Nós já o ano passado tínhamos feito o Festival de Inovação Social ao ar livre, tentar trazer estes projetos, todos que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo dos anos para a rua, para as pessoas os conhecerem e este ano decidimos juntar à vertente do Festival de Inovação Social a Expo Social com cerca de 20 expositores que vão estar aqui a mostrar os seus projetos, a mostrar aquilo que fazem também para ajudar a resolver os problemas sociais e os desafios sociais da cidade, mas em concreto, no palco, nós vamos ter os 15 projetos que este ano participaram no programa de aceleração do Human Power Hub. Pensamos que é importante mostrar à cidade o nosso ecossistema social, motivar aquelas pessoas que até têm ideias, uma vez que o Human Power Hub também tem um programa de aceleração de ideias e é uma incubadora social e achamos que faz todo sentido trazer para a rua para que o público possa ter contato direto até com os nossos expositores, uma vez que também aliamos a este festival a terceira mostra de empreendedores sociais e é uma forma de contagiar todos. Acredito que vai ser um dia muito rico e que sairão daqui de coração cheio e cheios de vontade de continuar a fazer de Braga uma cidade muito exemplar naquilo que é o empreendedorismo social.